Olá, seja muito bem-vindo ao Clube da Persuasão, estamos aqui às terças-feiras às 7h00m e aqui para estar aqui consigo vou falar sobre a influência, sobre a persuasão, aumentando os seus lucros, teremos uma comunicação persuasiva. Lucro, nem na caixa registradora, nem no seu bolso e lucro aqui uma previsibilidade, não só do seu negócio, na sua vida, mas também no seu negócio, ok? Nestas duas áreas. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Spin Selling. Coloquem aí no bate-papo se você está a ver ao vivo. Se não tiver, vá pensando naquilo que eu vou dizendo e quando falo no bate-papo, você vá pensando para si próprio. Spin Selling. Quem é que aqui sabe o que é Spin Selling? Coloque lá aí Spin Selling. Ainda estamos numa fase onde estamos a falar sobre vendas, criar valor na vida das outras pessoas. Sempre que vocês pensarem em vendas, pensem assim, como é que eu posso criar valor na vida daquela pessoa? Como é que eu posso vender qualquer coisa àquela pessoa? Ou àquele grupo de pessoas? Ou àquela organização? Temos B2B, Business to Business e B2C, Business to Client. Agora, não pensando nos negócios, pensando na nossa vida, é que acontece a mesma coisa. Como é que eu posso vender a ideia de que eu quero ir viajar com a minha família para o México, por exemplo? Provavelmente é uma boa, é um bom produto, é um bom serviço e é fácil, se calhar vocês estão a pensar, é fácil pessoal, de ir uma família, ir para o México. A minha filha mais velha na Páscoa tem uma viagem marcada com as amigas pela Europa, que está para fazer tipo há dois anos, dá para fazer desde os 18 anos e este ano, não é, com a história da pandemia ela quer ir. Então, não está a ser fácil eu vender a ideia, não é, persuadir a ideia para irmos para o México. Portanto, vejam bem, até uma coisa que aparentemente parece ser muito fácil, boa, que todos querem, às vezes não é assim tão fácil. Então, quem é que aqui sabe o que é que é Spin Selling? Coloca aí, quem não sabe, coloca o que não sabe, ok? Um bocadinho para termos aqui um bocadinho também a ideia. Então, o que é que é Spin Selling? Spin Selling é uma técnica de vendas que se baseia em quatro perguntas, ok? Vamos já fixar, quatro perguntas. Uma, quantas são? São quatro perguntas. É o acrónimo de situação, problema, implicação e necessidade de solução, ok? Vou repetir. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, o que é que nós vamos fazer com o Spin Selling? Vamos elaborar hoje e vamos falar cada passo, não é, do Spin Selling. Cada passo do Spin Selling. Originalmente chama-se Situation, Problem, Implication e a última é Need of Pay Off, ok? Então, temos aqui quatro, quatro perguntas que nós queremos ter na nossa mente, queremos ter estruturado com um script para podermos ter um passo a passo para utilizar o Spin Selling. O objetivo do Spin Selling é desenhar um cenário junto ao seu cliente, portanto, juntar um cenário, a partir das suas circunstâncias, dores e necessidades, para que ele possa concluir por si mesmo que a sua solução é melhor escolha para ele, ok? Então, é desenhar esse cenário, de forma que o seu cliente é que vai decidir por ele mesmo, é que ele vai chegar a essa conclusão, que o que você tem para ele é o melhor para ele, é o mais indicado, ok? Deixa eu ver se está aqui alguém, olha, estamos aqui, vou deixar aqui, só aqui aberto, para quem puder querer entrar, poder entrar, ok? Então, o Spin Selling é baseado nessas quatro perguntas, ok? O que nós queremos é que o cliente, não é? Que o cliente seja ele próprio, vou pedir só que tirem aí o som, que ele próprio tome essa decisão, ok? Não somos nós a empurrar a decisão, são perguntas que vão fazer com que o cliente tome essa decisão, pronto. Como é que surgiu o Spin Selling? O método Spin Selling nasceu com um livro de um senhor chamado Neil Rackham, na década de 80, no seguimento de uma pesquisa sobre técnicas de venda em 20 países, que avaliou mais de 35 mil vendas ao longo de 12 anos. 35 mil vendas ao longo de 12 anos. O objetivo dele era perceber qual o modelo que funciona melhor para vendas complexas, ok? É mais para vendas complexas. Para substituir os métodos simplistas que não resultavam em vendas grandes, ok? Nós temos o low ticket, não é? O preço mais baixo e o high ticket, o preço mais alto. Estamos a falar em preços mais altos. Portanto, vendas, por exemplo, venda de um carro, venda de uma casa, venda de um produto, por exemplo, eu sei que aqui pessoas têm produtos online, um produto mais caro, ok? E já vão perceber como é que podem utilizar o Spin Selling em cada uma dessas fases, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube da Persuasão. O que é que é a base do Spin Selling, ok? É entender que os vendedores que fazem mais perguntas aos clientes alcançam mais resultados. Estamos a partir deste pressuposto, ok? Este pressuposto verdadeiro foi desta pesquisa que quem faz mais perguntas obtém mais resultados. Provavelmente é porque fica a conhecer melhor, não é? Melhor o cliente. Nomeadamente no mercado B2B, Business to Business, percebeu-se que era fundamental conhecer muito bem a situação do cliente para poder vender. A situação do cliente, daquela empresa, daquelas necessidades. E essa é a grande diferenciação entre Spin Selling, ok? É exatamente fazer essas perguntas e mergulhar dentro da realidade daquela empresa e mergulhar dentro da realidade daquele cliente. Em vez do vendedor entregar uma proposta de venda, não é? Que a maior parte das vezes afasta o cliente, vai conduzi-lo gradualmente até a oferta. Em vez de chegar ali e dizer assim, olha, aqui está, custa X, tal, tal, tal. Não, ele vai juntamente, vai pegar na mão do cliente, vai juntamente avançar de forma que possam juntos chegar, o cliente chegar à conclusão que aquele serviço, aquele produto, é o melhor, a melhor escolha, a melhor decisão, é ele tomar a própria decisão. Ok? Como é que funciona o Spin Selling? Eu pergunto a vocês. Através de perguntas. O vendedor leva o cliente a percorrer este caminho mental, não é? Enquanto estreita laços com ele e mostrar o seu interesse em resolver o problema. Então, eu vou levar o cliente a percorrer um caminho que vai ser mental na mente do meu cliente, não é? Vai estreitar os meus laços, porque eu estou com ele, portanto, vamos... Vai criar mais empatia, não é? Ele vai entender que eu tenho interesse genuíno em resolver o problema. Genuíno em resolver o problema. Quem é que aqui não gosta de ter alguém que está preocupado em resolver os nossos problemas? E isso é tão importante, ouvir as outras pessoas, ouvir, fazer perguntas de forma a ouvir, ok? Para serem mais pessoas, para serem mais influentes. Por favor, tomem muita atenção aqui neste ponto no Spin Selling. O principal objetivo do Spin Selling é fazer perguntas certas no momento certo, entendendo o cenário do cliente, para depois apresentar a solução. Então, primeiras perguntas, certas na altura certa, só depois apresentar a solução. Ok? Grandes vantagens do Spin Selling. Vai ajudar a redução das objeções durante a negociação. Toda a negociação tem objeções e à medida que vão negociando, à medida que vai utilizando este processo do Spin Selling, vai reduzir as objeções. Vai aumentar a credibilidade do seu negócio, ok? Ao fazer perguntas. Vai ter uma previsão das objeções. E previamente você tem estudado e tem bem claro em si como ultrapassar estas objeções. No negociações mais naturais e humanização humana. Porquê? Porque você está com a pessoa, portanto vai conhecê-la melhor. Tem tempo. É um processo que necessita de tempo. Aumenta a relação de confiança e cria uma fidelização do cliente e maior taxa de clientes recorrentes, não é? E nós sabemos que nós queremos ser clientes recorrentes. Compram mais que uma vez. Depois temos o aperfeiçoamento. O diálogo aberto com o cliente vai permitir que problemas sejam mais facilmente detectados através de perguntas e às vezes através de desabafos do próprio cliente que vai falando. Às vezes o problema está também na estrutura da empresa. Portanto, a forma de entrega do seu produto ou do seu serviço vai fazer toda a diferença se é aquele, se é o outro. As objeções são a principal razão que as vendas não se fazem. Não há exato. Há várias, não é? Mais que objeções é na realidade. Aliás, o grande problema que faz com que a venda não aconteça não é propriamente as objeções, mas na realidade o facto do vendedor de si não saber como responder a essas objeções, ok? Não é ter objeções, não é ter problemas. É ter incapacidade de poder resolver essas objeções, incapacidade de poder resolver esses problemas. E é isto que nós estamos aqui, não é? Aqui. Então, tomem nota e já sabem que aqui no Clube da Procesão vocês vão ter também matéria que vai suportar também não só esta 7M, mas tudo o trabalho que fazemos aqui, ok? Então, quando um cliente tem uma objeção que é respondida de forma eficaz, existem muitas probabilidades de que ele avance. Por isso, é essencial aprender a prevenir essas objeções. Então, essa é uma das áreas muito, muito importantes. Agora, porquê que o spin selling é indicado para vendas complexas? Ora, porque as vendas complexas de high ticket, não é preço mais alto, o papel do profissional é fazer o cliente compreender as suas necessidades e oferecer-lhe a melhor solução. É preciso algumas etapas, como reunião, troca de mensagens, negociação de imagens de uma duração mais longa, pode necessitar terceiros para tomar decisão, não é? Lembrem-se quando vocês compraram uma casa, como compraram um carro, quando decidiram investir num curso de um valor mais alto. Vocês querem terem a certeza que aquele curso é para vocês. Muitas vezes as objeções, não vamos entrar em objeções hoje, mas muitas vezes a objeção do preço mais elevado, por exemplo, os cursos não têm a ver com o preço do curso, têm a ver com, será que eu sou capaz, ao investir este dinheiro, será que eu sou capaz de conseguir fazer? Será que eu sou capaz? Já falei com vocês, muitas vezes as pessoas acham que não merecem, não é? Então, vêem um ticket mais alto e sentem a necessidade, a sensação de não merecer. Quem é que aqui acha que não merece coisas depois na sua vida? Coloque aí. Exige que o vendedor tenha um alto conhecimento sobre o seu serviço e o seu produto. Você tem que saber muito bem o que é que tem, o que é que tem para vender, ou qual é a ideia que tem para falar, não é? Deve estar preparado para causar uma boa impressão, deve prever possíveis cenários e respostas mais adequadas. Não vai para lá ao caso, não é? Tem que dedicar tempo, porquê? Porque vai ser extremamente importante e vai alavancar as suas vendas e vai alavancar os seus resultados, mas é que não tenha dúvidas algumas. Vai ser muito, muito importante. E deve existir um relacionamento de confiança entre si e a outra pessoa. Antes, pré e pós-venda, ok? Lembre-se sempre do pós, muitas vezes as pessoas dão o seu negócio e depois as pessoas desaparecem, ok? Isto estamos a falar agora, vamos falar na situação. Nesta etapa é necessário obter dados para entender o perfil do cliente. Então, o focar é obter dados. Eu quero saber mais. A origem dele até entender as razões dessa pessoa ter-me procurado, de ter entrado em contato comigo para ter o meu produto ou para ter o meu serviço. Então, muito, muito importante esta fase inicial, não é? Esta fase inicial, fase da situação. Fazer perguntas é fundamental para levantar informação, mas também não se ceda, não faça perguntas demais. Há aqui um quanto baste para fazer perguntas, quantas forem suficientes, mas não excedendo. O excesso de perguntas pode deixar o cliente impaciente, desconfortável com a situação. Focus apenas no que é que é relevante. Então, para isso, você tem que estudar. Tem que saber. Este tipo de cliente, este tipo de empresa, eu vou falar com ela. Então, que perguntas é que são importantes na altura da situação, ok? Imaginem que eu estou a falar com um de vocês, ok? E então vou perguntar qual é o tamanho... Vou respondendo mentalmente ou podem responder aqui também no chat, não é? Qual é o tamanho da sua empresa? Esta pergunta para mim é muito importante. Qual é o cargo que você tem na sua empresa? Olha, quem é o responsável da sua organização? Quanto importante é o produto que eu tenho, o serviço que eu tenho para o seu negócio? Esta pergunta é muito poderosa, não é? Por exemplo, formação e clube da persuasão no seu negócio, nas suas vendas, no relacionamento de liderança dentro da sua empresa. Quanto é que é importante você fazer parte de um clube de persuasão no seu negócio? Quem é o fornecedor que dá para o seu negócio? Porquê é que você o escolheu? Ah, escolhi porque era o que estava aqui mais perto, foi aquilo que apareceu aqui e entre tantas coisas. Então, para mim tem que fazer perguntas de forma que a outra pessoa vá falando, não é? Que software é que você utiliza? Como é que acompanha a sua equipa de comercial? Como é que o faz? É você que o faz? Qual é o relacionamento da sua equipa com os clientes? Com o pós-venda? Qual é o processo de vendas que tem? Qual é o processo de vendas? Esta pergunta é extremamente... Qual é o processo de vendas? Desculpe o processo, meia ou parte das pessoas vai perguntar. Que estão com dificuldades, estão com desafio. Não tem processo. Nós vamos vendendo. Ok? Nós temos que ter um processo. Este faz parte de um processo para vendas mais high ticket. Ok? Como é que utiliza alguma ferramenta da prospeção do mercado? Então são perguntas de situação. Agora vamos passar para perguntas de problema. Nesta fase o vendedor ajuda o cliente a perceber a dor e a necessidade de conhecer melhor a dor também para atacar aqueles problemas, fazendo com que ele procure soluções. Quanto mais ele sentir aquela dor, mais ele vai sentir que ele precisa de uma solução. Muitas vezes nós estamos tapados da dor, da situação e não queremos ver. Então é importante, muito importante. Nesta etapa deve ser muito atento e passar ao ataque. O que é que quer dizer ao ataque? É nesta parte que você tem que levantar as dores. As necessidades, as angústias. Aquilo que ele gostaria de ter e que não tem. As dificuldades que tem. Só então começa em direção à venda. Perguntas de problema. Por exemplo, quais são os maiores problemas que a sua empresa tem e que está a passar agora de momento, nesta fase da pandemia? O que é que está a impedir-lo de alcançar os seus objetivos? Acompanha de perto os processos do seu negócio. Quais as queixas mais comuns dos seus colaboradores? Os sistemas que vocês usam realmente é eficiente? Está a ser eficiente? Tem capacidade de atender mais clientes? Com a sua carteira? Quais são os custos mensais? Qual o software? Que produto X? O seu produto atende a todas as suas necessidades? Aquilo que você tem? Está satisfeito com o atual processo de prospeção? Quais são as principais desvantagens? De não ter um processo previsível, replicável, ao longo do tempo? Qual é a maior dificuldade na hora de gerar uma lista de livros? Algumas perguntas que vão me orgulhar a pessoa no problema. Estas respostas, normalmente, por parte da outra pessoa, vão ser respostas difíceis de responder. Que vão confrontá-lo com alguma angústia, com uma necessidade de... Eu tenho um problema. Houston, we have a problem. Depois temos a implicação. O que é que vamos fazer? Situação, não é? Tem problema, vamos olhar lá, implicação. Esta altura é de fazer o prospecto pensar. Vai fazer a pessoa pensar. Já sei a situação, já tem o problema, vai fazer-lhe sentar. Fazer-lhe sentir a importância de encontrar uma solução para o problema, mostrar que a dor não vai resolver. Sentir dor não vai resolver o problema. Nesta fase, ele tem de perceber que as consequências de não solucionar o problema, enquanto visibiliza ou visualiza um futuro onde o problema já não existe. Então, dores onde está o problema e visualizar um futuro onde já não existe esse problema. E aí a pessoa teve a situação, teve o problema. E agora a implicação. Implicar a pessoa, não é? Entrar lá dentro de forma ideal de dizer, pá, tenho estas dores, tenho isto, mas tenho ali. Ali é o caminho. O caminho é consigo com o seu produto ou o seu serviço. Ok? Perguntas de implicação. O que nós vamos fazer com que ele não é entra na dor? Que danos e prejuízos estes problemas têm parado na sua empresa? Que impacto é que estes processos têm tido nas entregas? Ah, pá, as coisas têm chegado mal, isto, resultados caíram nos últimos meses. Caso este problema, esta pergunta é poderosa, caso este problema não se resolva, rapidamente o que é que vai acontecer? Aqui está a utilizar o gatilho da urgência, rapidamente, porque é que isso não vai acontecer. E de que forma estas dificuldades vão afetar a sua equipa e os seus parceiros? Quanto é que estes problemas custam a sua empresa? Qual é que é? Quanto é que isso vai custar a sua empresa? Os clientes têm tido na internet concorrentes que oferecem um tratamento melhor, um serviço ou um produto melhor. Você trabalha no escuro ou consegue planear novos negócios que vai fechar? Como é que estão os seus próximos seis meses, um ano, cinco anos? Ok? Mergulhar dentro do problema. Espera, eu não estou a fazer nada. Espera, eu preciso de fazer qualquer coisa. Chega o momento de fazer qualquer coisa. Mas há uma urgência em fazer qualquer coisa. Ok? Coloquem aí no chat, por favor. Eu sei que são sete da manhã, mas eu sei que muitos de vocês já acordam bem. Já estão bem acordados. Coloquem aí se está a fazer sentido. Zero a dez. Como é que está? Para eu também saber quem é que está aí desse lado. E você que está a ver em replay. Tome bem atenção. A importância de mergulhar dentro destes temas. A importância de conhecer melhor estas estratégias e estes processos. Já sabe, o clube da persuasão, às 7 a.m. Todas as semanas estamos aqui para dar mais uma bagagem, onde você vai poder depois desenvolver mais. Agora temos a necessidade de solução. Nesta última fase, situação, problema, implicação. E agora estamos na fase, na última fase, necessidade de solução. Nesta fase, você deve mostrar um cenário ideal ao seu cliente, que vai recorrer a uma solução de proposta. Portanto, é nesta fase que você vai mostrar a sua proposta. É nesta fase que você vai mostrar o que é que o seu produto vale. E como vai combater as suas objeções. Ok? Permitindo que ele chegue por si mesmo à conclusão que aquele produto e serviço é uma necessidade para ele. Aqui, o próprio cliente tem que pensar. Espera aí. Epá, fale mais sobre isso. Eu estou a precisar disto. Aplica-se no mercado imobiliário. Aplica-se a todos os mercados. No mercado imobiliário, aplica-se muito. Quer dizer, se eu for comprar o massa de tabaco, não se aplica muito. Mas um ticket mais alto, dentro da gama, aplica-se. Podem-me dizer assim. Ah, mas uma coisa de 600 euros aplica-se. Aplica-se. Se calhar aplica-se. Porquê? Porque se calhar esses 600 euros é o ticket mais alto. É algo que as pessoas têm que ponderar, não é? Têm que pensar. Vocês têm que ver no vosso negócio, não é? Aplica-se. Eu quero dizer que aqui no negócio de todos aplica-se. Perguntas de necessidade e solução. E às vezes podem-se aplicar, utilizar o processo todo. Não uma venda. Não vou vender uma casa de 2 milhões de euros. Mas utilize peças, não é? Utilize os passos, o processo. Lembrem-se sempre que o princípio aqui é o... O principal é os princípios, não é? Que você tenha aqui um processo onde isso pode acontecer. Perguntas de necessidade, ok? Vamos então às perguntas de necessidade. Como pode a empresa melhorar sem estes problemas? Como assim? Como é que a sua empresa poderia melhorar se você não tivesse esta dificuldade? Retirar a dificuldade do caminho e dizer como é que a sua empresa poderia melhorar? Ora, aí a pessoa vai... Espera aí, se eu não tivesse estes problemas, seja com o pessoal, seja com isto, com as entregas, com o que for, a minha empresa iria crescer, ok? Lembre-se, ser influente e ser persuasivo, ir ajudar-me realmente, não é? Ajudar-me realmente as outras pessoas a alavancar. Quanto mais pessoas você ajudar, mais vai ser ajudado. Como podemos melhorar os processos para alcançar os seus objetivos? É possível resolver estes problemas de forma mais simples e mais barata que a possibilidade que eu apresento? Ah, pois realmente nunca tinha pensado nisso, não estou a ver. Todas as outras tentativas de solução têm de causar até mais gastos. Acredita que poderia melhorar os seus processos? Ah, eu acredito que sim. Ótimo. Acredita que a sua empresa merece o merecimento e o acreditar extremamente importante. Quando as pessoas ou quem gera as empresas sentem a necessidade, não, eu mereço, meus amigos, muito vai avançar. Gostaria de ter previsibilidade sobre o seu negócio? Conseguir segmentar o mercado e abordar leads de forma estratégica? Existem várias perguntas. Cada um de vocês até já está a pensar nas suas perguntas. Situação, problema, implicação e perguntas necessidade de solução. Ok? O que é que acontece se conseguisse aumentar as suas vendas em x%? Por exemplo, então vamos, agora estamos a chegar ao fim, vamos para terminar, vou dar exemplos de sequências das quatro perguntas. Situação. Qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é ter, fator a mais. Ok, problema. Quanto bem sucedido é neste momento em relação às suas objetivas? Ah pá, isto agora está difícil, está difícil com a crise, está difícil. O que é que este problema afeta os seus resultados? É pá, estou, tive que despedir pessoal, estou a comprar produtos mais baratos, a matéria é mais barata. Necessidade. O que ajudaria a sua empresa a alcançar este objetivo? Retomar. Ok? Outra situação. Qual é a marca e modelo da sua máquina atual? Minha marca é a XPTO. Problema, que tipo de queixa costumam apresentar os utilizadores? É pá, eles dizem que a impressora não funciona bem, aquilo e a outra. Implicação. Como é que isto está a afetar os seus custos e faturação? Ah pá, então cada vez que eu vendo uma marca, uma impressora, ela vem para trás, temos que arranjar, um embrogue, desgraçado, aplicação embrogue, depois os próprios os próprios técnicos já estão chateados e depois os angunços estão a ver já o filme, não é? Necessidade. Que tecnologia seria ideal para solucionar este problema? Opa, o ideal é que estas impressoras tivessem, fossem a laser e se fossem a laser, tudo estava a resolver. Estão a ver como de repente, quando você apresenta o produto, é exatamente, é isso que eu quero. Há quatro regras de ouro, ouro para ter sucesso com esse pincel. Gostariam de saber quais são? Então, coloquem quatro regras de ouro. Primeira regra, ok? Vou já dizer que eu sei que vocês querem assim. Primeira regra, pratique um tipo de pergunta de cada vez, ok? Vai praticar. Para dominar os quatro tipos de pergunta, spin, foque-se num tipo de cada vez para entender a profundidade e ajudar a passar da credibilidade e autoridade na primeira fase. Credibilidade e autoridade, ok? Lembre-se, a situação é estar preocupado com o outro, não é estar a pensar como é que você vai impingir a coisa, porque às vezes o seu produto ou o seu serviço pode não ser o indicado. Você vai poder dar um serviço àquela pessoa que é reencaminhá-la para, às vezes, para a concorrência. Porquê? Porque aquilo que a pessoa precisa não é aquilo que você tem, é a concorrência que tem. Acredite que essa pessoa vai ser um cliente. Não vai ser um cliente seu, mas vai ser um cliente que vai indicar a outras pessoas. Dois, regra, pratique pelo menos três vezes, ok? Lembre-se da regra número um, pratique uma pergunta de cada vez, regra número dois, pratique pelo menos três vezes. Sabemos que é normal as coisas não serem perfeitas à primeira e se calhar nem vão sair nunca perfeitas, não é? Mas pratique, vá praticando. Quanto mais praticar, mais confortável vai ficar e menos vai ter que pensar. É um processo, é fácil, ok? Terceira regra. Preocupe-se com o macro e depois com o micro. O que é que significa? Com o global e depois com o detalhe, ok? Antes de se preocupar com todos os detalhes, é o importante é deixar o medo de lado e começar a praticar. Só depois vai preocupar-se com os detalhes, ok? Empresa. O geral. Porquê? Porque vai apanhar várias particularidades que vão ser extremamente importantes, ok? Quatro, quatro regras. Encontre um ambiente seguro para praticar. Um ambiente seguro, muito importante. Antes do contato com os seus clientes, é essencial que domine esta metodologia spin. Então vá encontrar um ponto de sentir-se confiante. Fale com os seus amigos, com os colegas, não é? Façam roleplay e trabalhem. Tem aqui pessoas dentro do clube da persuasão e vão lá ao Telegram e digam quem quer praticar comigo para fazer umas práticas, ok? Hoje vamos poder até, não posso ajudá-los, ainda vamos praticar, ok? Pratique com os amigos. Os principais desafios ao implementar o spin selling, quais são? É automação limitada, não é? Porque você vai ter que estar lá, portanto não vai poder fazer uma... não é ilimitado. Tem que dar formação e treino. É importante, não é? Dedicar formação e treino. Embora sempre a informação e treino para mim não são desafios, são investimentos. E pode haver pouca abertura do cliente. Às vezes o cliente não está tão disposto, mas daí você utiliza outras técnicas também. Depende aqui no clube da persuasão, da influência e da persuasão. E são resultados a médio e longo prazo. Você não chega ali e a coisa... não. Mas são muito, muito eficazes, ok? Criam uma relação brutal, principalmente clientes da high ticket e que vão ser... 80% da sua faturação provavelmente vem de 20% dos seus clientes. E este é a maneira e processo de você falar e construir valor na vida dos seus clientes, na vida das empresas. Como aplica o Spin Selling? Segundo o Neil Rackham, a matrugia Spin Selling deve ser aplicada em 4 fases. Abertura, investigação, partidas perguntas de Spin, demonstração de capacidade e obtenção de compreensão. Abertura. Vamos lá começar. A sua negociação tem sempre um começo. Nada mais que a abertura do diálogo, quando começam a falar entre si e o seu futuro cliente. E é aqui que vão formar as primeiras impressões. linguagem não verbal, microexpressões, gatilhos mentais, liderança, autopersuasão, tudo o que já falamos até aqui, você vai conseguir colocar aqui e é exatamente aqui onde você vai colocar em prática todo este conhecimento que tem aprendido ao longo aqui no Clube da Persuasão. Por isso convém preparar-se para começar uma abordagem com o pé direito, já agora não é, com o pé direito. Primeiro o contacto pode ser feito por e-mail, pode ser por telefone, pessoalmente, e nesta etapa seja breve, não fale muito do negócio e obtenha um compromisso para as próximas etapas. Mas se você quer avançar, aqui, primeiro passo, conseguir avançar. Depois a investigação. O seu trabalho, identificar e esclarecer as necessidades do cliente para que as soluções se tornem cada vez mais relevantes e urgentes. As soluções mais relevantes e urgentes. Eu preciso de fazer isto, é importante para a minha empresa fazer isto e eu quero fazer isto agora, o mais rapidamente possível. Terceira demonstração da capacidade. Montar o cenário e na mente do seu cliente tem que ir, ele quando sai, quando sai de estar consigo, não é, vocês afastam-se, despedem-se, tem que estar na mente do cenário, não é, da dor e da solução, ok? É hora de direcionar a conversa para os potenciais produtos e serviços, para descrever as características e obtenção de compromisso. Muito importante. Se as etapas anteriores tiveram sido bem feitas, falta apenas tomar a decisão e avançar. E aí é preciso compromisso, ok? E este compromisso é muito, muito, muito importante. Você ter esse compromisso vai ajudá-lo muito. Porquê? Porque as pessoas que se comprometem têm uma maior probabilidade de cumprir aquilo que dizem. Quando você tem um compromisso, as pessoas têm uma maior probabilidade de cumprir o compromisso. Então, 7 a.m., já sabe, se está a ver online, obrigado por estar aqui às 7 a.m., se está a ver aí replay, obrigado por ter guardado um tempo do seu dia, da sua semana, para estar aqui comigo no Clube da Persuação. Já sabe que a próxima terça-feira, 7 a.m., vamos ter outro tema, bem profundo, para você ter mais influência, ter mais persuasão. Influência. Mudar quem vota. Mudar, ou aliás, ser quem você é, não é mudar, ser quem você é, uma versão melhor de si próprio, persuasão, saber o que fazer, quando fazer, na altura ideal. 7 a.m., Clube da Persuasão. Hoje o tema foi sobre spin selling, mas há muito, muito mais aí para vir. E foi assim, este vídeo que você viu foi uma aula de 7 a.m. no Clube da Persuasão. Todas as terças-feiras, 7 a.m., eu vou estar ao vivo consigo com mais uma aula na área das microexpressões, auto-persuasão, liderança, gatilhos mentais, persuasão, negociação, perfil comportamental, copywriting, várias áreas que vai ajudá-lo a si a aumentar a sua influência e a sua persuasão. Se você gostou, clique aqui embaixo e faça parte do Clube da Persuasão. Estamos à sua espera. Muitos exercícios, muita interatividade e você vai estar comigo todas as semanas a obter mais conteúdos, mais informação para tornar os seus resultados, alavancar a sua empresa, alavancar os seus resultados. Revolucionar o lucro. Dinheiro na caixa registradora, dinheiro no seu bolso e, principalmente, lucro aqui. Um negócio que seja previsível, replicável e na sua vida. Facilitar a sua vida com a influência. Persuasão. O meu nome é Miguel Koki. Muito bem-vindo ao Clube da Persuasão. Estar consigo aqui todas as semanas no Clube. Carregue aqui embaixo, inscreva-se e faça parte e venha ter comigo que eu poder ensinar mais sobre a influência e a persuasão e que facilitar a sua vida. Um grande abraço e vemos já dentro do Clube da Persuasão. Clique aqui embaixo.